Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje existe uma energia positiva e comemorativa para Touro, com sinais de alegria e felicidade. As cartas sugerem que um período de realização e satisfação emocional está por vir, especialmente no final de dezembro e no próximo ano. O horóscopo indica um começo novo e emocionante para Touro, com a presença de cartas como o louco, sinalizando um chamado à aventura e à exploração de novas oportunidades. Há um convite para dar esse salto de fé e assumir riscos em busca de um novo começo cheio de possibilidades emocionantes. A materialização de desejos e conquistas é vislumbrada para Touro. Isso pode estar relacionado a objetivos pessoais, avanços na carreira ou até mesmo notícias de promoção. A ênfase está em celebrar até mesmo os pequenos sucessos e momentos positivos que surgem. É mencionada uma influência significativa da energia de Capricórnio na leitura, sugerindo possíveis colaborações, aprendizados ou celebrações com pessoas que tenham características de Capricórnio. Essa energia pode trazer uma influência positiva ou ensinamentos valiosos para a vida de Touro. Faça uma boa ação enquanto a lua de peixe se conecta com Marte esta manhã, querido Touro, marcando bons pontos de karma ao trazer apoio à sua comunidade. Você se sentirá mais fechado quando Luna migrar para Ares e para o setor do seu mapa que rege o sigilo, colocando você em um clima ardente, porém introspectivo. Use essa energia para se motivar internamente e refletir sobre os objetivos pessoais e como eles são impactados por suas ações. Felizmente, Plutão intervém para oferecer capacitação, embora você precise levar a sério a implementação de novas estruturas. Você sentirá uma mudança esta noite, quando Marte entrar em Aquário, trazendo ação para sua carreira nas próximas semanas. Você pode enfrentar certas restrições da família, possivelmente devido a problemas de parentes próximos. Não durará muito, mas afetará você gravemente, então ignore-o até que passe. Hoje você gastará dinheiro na compra de bens úteis e estará ocupado com trabalhos domésticos, poderá vender os equipamentos menos importantes ou apenas fazer uma limpeza regular da casa. Sucesso e boa sorte podem estar ao seu lado hoje, Touro. Seja o que for, provavelmente você se sentirá especialmente exultante e satisfeito com suas realizações. Você vai querer contar a todos, mas isso pode ser frustrante, pois algumas das pessoas a quem você deseja contar podem não estar acessíveis hoje. Não espalhe a notícia até poder informar as pessoas mais próximas de você. Você precisará e desejará o apoio deles. Com os trânsitos de hoje, você busca situações, objetivos, ideias e pessoas que, e que, fazem você se sentir bem, querido Touro. A energia relativamente fácil está com você hoje para socializar e desfrutar de novas experiências. No momento, você parece se sair melhor em situações que lhe permitem escapar da rotina diária. Pode haver uma vantagem obtida através de estudos ou notícias. Um trânsito Mercúrio-Netuno entrando em ação hoje pode apontar para alguma indecisão ou falta de clareza. Isso pode ser irritante, mas também pode redirecionar seu pensamento de maneira positiva. Não deixe que uma decepção com um amigo ou colega o desanime. Não é o melhor dia para tomar grandes decisões. Sentir-se um pouco desanimado pode até ajudá-lo a mirar mais alto mais tarde. Esforce-se para ser claro em suas comunicações, principalmente nas profissionais, ou melhor ainda, guarde apresentações e palestras importantes para um momento mais claro. A leitura aponta também para a possibilidade de viajar, talvez para destinos quentes e luxuosos como a Tailândia ou Dubai. Além disso, são destacadas mudanças importantes na vida, como mudar para uma nova casa ou iniciar um novo negócio. As cartas sugerem que é hora de abraçar novas oportunidades e o entusiasmo que acompanha a mudança. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Quatro de copas, indica a preocupação em perder uma oportunidade importante, possivelmente relacionada a um caso luxuoso e desejado. Rei de copas, sugere a presença de uma figura emocionalmente madura, possivelmente associada a signos de água, câncer, escorpião, peixes e situações apaixonantes. Sete de espadas, revela um sentimento de preocupação ou percepção de engano em uma situação, especialmente em relação a um grupo de pessoas ou a uma rede social, possivelmente aquário. Roda da fortuna, indica mudanças significativas e bênçãos divinas no amor, com o momento certo para que algo positivo aconteça. As de copas, aponta para uma conexão emocional profunda e possivelmente uma oferta de amor, seja novo ou renovado. A leitura geral sugere que os taurinos podem estar preocupados com uma oportunidade perdida, especialmente relacionada a uma situação luxuosa. Porém, a presença de figuras emocionalmente maduras e de mudanças positivas na roda da fortuna sugere que as coisas podem melhorar, com possibilidade de uma conexão emocional profunda e uma oferta de amor. Os taurinos são aconselhados a estar abertos a novas ideias e entendimentos, a se preparar para surpresas e a tomar decisões cuidadosas para garantir a estabilidade nos relacionamentos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Explore seu guerreiro interior para perseguir suas atividades e desejos profissionais, touro. Aprimore seu fogo interior e ambição quando a lua entrar em ares hoje. A energia lunar terá um efeito mais subconsciente, então você pode precisar se concentrar nela para evitar subjugar sua centilha. Se você amplificar seu fogo interior, poderá ficar mais motivado do que o normal para perseguir suas aspirações profissionais. Um profundo desejo de sucesso irá encorajá-lo a ser mais orientado para a ação, já que a lua fará cestil com Plutão em aquário ainda hoje. Há muito planejamento na agenda e hoje o objetivo é manter um equilíbrio sólido para que você possa ver tudo com clareza. Se você precisa fazer pequenos sacrifícios para obter ganhos a longo prazo, então é melhor planejar e se preparar agora. Substituir a opção mais cara por uma mais barata pode significar menos familiaridade, mas a recompensa final será positiva. Você chegará onde precisa estar. Você só precisa pular alguns obstáculos primeiro. Não deixe seu crítico interno levar a melhor sobre você. Confie em suas próprias habilidades e seja justo consigo mesmo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de fevereiro são 11, 48, 24, 16, 30, 29. Amor diário. Fique animado com a energia maravilhosa que surgirá hoje e amanhã, Touro. Isso ocorre porque seu governante planetário, a benevolente Vênus, a deusa do amor, brilhará em outro signo de terra. Ela jogará pétalas de rosa ao vento em um cestil e, ao fazer isso, Netuno estenderá a mão de dentro de sua 11ª casa solar para pegá-las. Isso garante que você receba uma mensagem de um amigo interessado em apresentá-lo a alguém do seu tipo, se for solteiro. Se comprometido, este seria um momento divertido para planejar uma viagem rápida com seus amigos e sua carametade. A lua está em peixes e na sua 11ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com um parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos um como outros seus ideais românticos. No trabalho Embora você esteja bem estabelecido em sua área, você pode se sentir inquieto em seu trabalho. Um sentimento de descontentamento com o que você sabe pode agora começar a perturbá-lo. No entanto, será bastante imprudente deixar o emprego agora. Esses sentimentos são transitórios e evitam tomar qualquer decisão profissional importante hoje, pois é provável que você esteja equivocado. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A luz está em peixes hoje e na sua décima primeira casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Você parece aprender muitas coisas, o que apenas aumenta os níveis de estresse. Experimente andar descalço no chão, o que estimulará a mente e o corpo. Além disso, seus olhos também podem ficar afetados. Portanto, lave os olhos com soluções sensíveis e tente dormir a maior parte do tempo. Este é um bom momento para a reflexão, touro. Dê um passo para trás e avalie sua situação atual. Você está feliz com a maneira como as coisas estão indo? Caso contrário, considere fazer algumas alterações. Meditar com quartzo rosa pode ajudá-lo a se conectar com sua sabedoria interior e a encontrar as respostas que procura. Na alimentação, concentre-se em comer frutas e vegetais frescos, como maçãs e folhas verdes, para nutrir o corpo. Para cuidar de si mesmo, tente fazer yoga suave ou exercícios de alongamento para ajudar a liberar qualquer tensão física que você possa estar segurando. Família e amigos Você tem estado mais apaixonado e, portanto, não consegue reconhecer que os relacionamentos são portas multifacetadas. Você tem que se mover em círculos que sejam ao mesmo tempo emocionantes e desafiadores. Você terá a chance de se aproximar de alguém que admira profundamente há muitos anos. Você ficará muito feliz em ter essa pessoa por perto. As coisas podem ter parecido um pouco solitárias no planeta Toro ultimamente, mas isso realmente não me surpreende, considerando quantas coisas você teve em seu prato. Não importa o tamanho do prato, não importa o quanto você tente caber nele, eventualmente ele ficará pesado demais para você segurar. Bem, parece que em breve o universo vai lhe enviar alguém para ajudar a descarregar um pouco o seu prato, ou pelo menos comer algumas das coisas que você ainda não conseguiu. Essa pessoa não apenas será uma adição incrivelmente bem-vinda à sua vida, graças ao fato de ser extremamente útil, mas parece que ela será capaz de fazer mais do que apenas oferecer uma mão amiga. Como essa pessoa parece para você? O universo quer saber para poder enviar a pessoa certa para ajudá-lo. Compatibilidade. No trabalho virgem. Apaixonado sagitário. Com sorte aquário. Sua cor da sorte hoje. Violeta claro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!